Meu Deus, tá repreendido, o que é isso aqui? Aqui galera, olhando pra gente aqui, coisa feia do caramba, a cara dele, véi! Mano, olha a cara dele aqui, olha ele pra gente aqui! O assado é que achamos aqui, galera? Aqui, ó! A vítima do chupacabra aí, galera, olha o chupacabra! Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Lão Aliver, Viviana aqui na filmagem. Gente, eu e a Vi tá numa lenda pesada. A gente se preparou muito, não foi Vi hoje pra vir? Hoje, galera, a gente tá na lenda do chupacabra e a gente tá na fazenda onde ele atacou vários gados, né Vi? Recentemente, essa coisa foi lá no curral e arrastou vários bois pra cá em uma noite. O cara disse que foi oito gados em uma só noite que essa coisa arrastou pra cá. Quando o fazendeiro encontrou esses gados, esses gados estavam totalmente mortos, com o pescoço perfurado, totalmente sem sangue, totalmente seco. Olha só a brutalidade dessa coisa. Em uma noite, pegou oito gado e arrastou. Imaginem o que essa coisa pode fazer em um mês. Entendeu? Pode dar prejuízo, galera. É muito prejuízo. Só que depois que aconteceu tudo isso, o fazendeiro no dia seguinte disse Vou atucar ele junto com o meu capataz. E se essa coisa aparecer, nós vai descer chumbo nele. Assim eles fizeram. Se atreparam em cima de uma árvore, onde tem perto do curral, ficaram esperando. De longe, eles começaram a ver uns olhos brilhando. Bem brilhante mesmo, os olhos grandes. E viu aquela coisa pular a cerca. Quando aquela coisa entrou nas terras dele, foi diretamente pro gado. O gado começou a se mexer de um jeito estranho, correndo pro lado, correndo pro outro. Foi então que eles resolveram descer da árvore e meter chumbo. Eles iam atirar de cima da árvore mesmo. Ele disse que estava um pouco distante. Eles desceram e foram pra cima. Eles disseram que deram tanto tiro nessa coisa. E essa coisa já estava agarrada com o boi. Eles tomam tiro, tomam tiro. E aquela coisa agarrada, sem querer soltar o boi. Só que um deles se aproximou mais um pouco dessa coisa. E deu bem no rosto dessa coisa. Ele disse que na hora viu até o sangue espirrar da coisa. Que quando o sangue espirrou, aquela coisa deu um grito e pulou a cerca. Aí eles foram atrás. Só que quando eles foram atrás, eles encontram um rastro. Que misteriosamente, depois de algum tempo, sumiu. Então hoje, tá eu e Vi aqui. Vi disse que tá preparada. Vi tá comigo. Então vamos investigar aqui, né Vi? É. Porque essa coisa já faz meses que tá dando prejuízo a esse fazendeiro. Então a gente tem que tentar arrumar alguma solução. Algo do tipo. Beleza Vi? Beleza. E a lenda do chupa cabra, galera, surgiu há muito tempo atrás. Começou com diversos ataques em outros países. E depois desses ataques, chegou até aqui na nossa América do Sul, né? Em vários lugares do Brasil, foi diversos ataques. Várias cabras mortas, ovelha. Então daí deu origem, né? Chupa cabra. Ele não mata só cabra. Ele mata galinha, boi, cavalo. O que estiver se mexendo, mano. O que estiver pela frente, né? É isso mesmo. Então a gente tá numa lenda bem assustadora. Uma lenda bem conhecida. Quem nunca antigamente ficou com medo dessa coisa. Muitas pessoas até assemelhou essa coisa com algo de outro mundo, um alienígena. Já pessoas chamam essa coisa de demônio ou algo do tipo. E é, galera. E já eu acredito que essa coisa é da mata. Algum ser da mata que vive por aí, né Vi? Que vem migrando de algum país, sei lá. Algo do tipo. Mas enfim, galera. Vocês estão caindo de paraquedas aqui no canal. Já peço pra vocês que deixem muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse vídeo vai ser insano. Compartilha muito esse vídeo. Não esquece de compartilhar. Porque isso é muito essencial. Nossa chave Pix tá aparecendo aqui. Se você quiser ajudar a gente. Tamo junto, família. Também não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. O link vai estar tudo aqui na descrição. Já tô enrolando bastante, né Vi? Se mais enrolar... Mas enfim, galera. Sem mais enrolação. Vamos pra mais. Uma caçada. O barro já tá meio remexido aqui. Tá vendo, Vi? Tô vendo. Bora lá. Toma. Toma a lanterna. Pegar, Vi. Tá aqui no bolso. Dá pra tu vir? Dá. Pode ir. Isso tá aqui no bolso também. Por pior que eu tô tomando o cheiro de carniça aqui. Muito forte, viu Vi? O cheiro, né? Eu também tô sentindo. Deixa eu iluminar aqui aí. Olha isso. Olha o cheiro. Como tá forte. Tá uma... Gente, tá uma caatinga muito horrível aqui. Eu não consigo nem explicar. Se não, não pode correr pra lá de carro. Escuta aí também. Vem, 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 vem. É uma corra, corre pra lá de carro. Pega aqui a arma aqui. Arma. Tá aqui? É uma corra, corre pra lá de carro. É um... 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 eu tô vendo tudo quebrado aqui esses matos aqui os velhos tudo quebrado gente vi foi uma boa observação aí né e vamos lá vamos olhar mas essa catinha de pôde tá muito forte é um colo aqui o rinca a gente só tá com a lanterna tá ligando tem alguém e o ruim é isso só tá com a lanterna por tá complicado gente mais para 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 eu tô assim o o o o o o o E aí e aí e aí e aí e aí e a catinha do caramba velho e aí e aí eu vou firmar isso aqui eu não fiz tem um que o que está aqui ó eu vou ver o tom no copo dorelha e os nosso negócio velho aí como sabe uma coisa e te olha aqui Olha pra aqui, desse sinistro, velho. Eu tô vendo, hein. Oxi, se a gente tivesse mais lanternas, se a gente tivesse aqui com a gente, a gente metia a cara. Mas assim fica meio complicado. Porque é sempre perto de mim, esse. Tá perto. Olha, Vim, vive. Isso é o quê? É almoçada, Vim. Cuidado aí, pra não... É almoçada, não. Opa, tamo perto, hein. Ou é ali, Alan. É mesmo? Meu Deus do céu. Olha só isso aqui, galera. Olha o crânio do boi. É mesmo aí, galera. É um almoçada que achamos aqui, galera. Aqui, ó. A vítima do chupacabra aí, galera. O chupacabra... Isso é uma costela. Tô vendo aí, que é alço daqui, ó. Aí, é bem que o fazendeiro disse, Vim. Bem que ele falou pra gente. Como é que eu nunca vi uma fala de um boi? Assim, não. Ah, é. É de boi mesmo, ó. Olha. Olha o chifre aqui, ó. Olha o chifre aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo? Aí, ó. Ele tá fazendo. Coitado, pô. Deve ter outro bicho morto aqui, Vim. Coitado, velho. Foi arrastado mesmo. Tá vendo você? O que é que eu disse pra tu? Eu não disse a tu? Ai, galera. Um boi foi arrastado pra cá e morto mesmo, ó. Eu fiz uma coisa pra um bicho. Trazer um boi. Um lugar que tem que ter força, né? Porque... Sei lá, mãe. Se fosse qualquer outro bicho. Se fosse pra mim, ó. Um cachorro. Um cavalo. Aí, a listra é da onde? Eu não quero descobrir. Não, aí dá na fazenda. Aí dá na fazenda, né? Essa coisa eu acho que vim por lá e trai pra cá, entendeu? Aí, acho que provavelmente aqui é uma das fotos aqui do ano passado e viu isso, né? É, e viu. Mas ele não sabe dessa alçada aqui, não, pô. Foi não é que descobriu agora. Ele sabe, não? Sabe, não. Ele também filmou, não foi? O boi dele? É, essa alçada deve ser de meses atrás, pô. Quer dizer que essa coisa já tá atacando lá há meses, pô. Olha aí, como tu pode ver, ó. Veja só. Aqui foi um boi ou foi dois? Eu acho que foi dois. Um só. Porque só tem um crânio só. É, só tem um crânio, não foi? Tem uma costela só. É. E essa parte aqui é a parte da... É alguma parte... Da bacia do boi, né? Da bacia, pode ser. Aí, galera. Não, não, não. Viu que eu tô passando até agora? Opa. Escuta, escuta. Que barato foi esse? Vem de lá, dá uma hora de subir, ó. Dá uma hora de descer. Bora lá? Bora. Que droga foi essa, cara? Vai devagar, vim. Mano do céu. Eu nunca imaginei que ia encontrar essa parada aqui, galera. Nunca. Opa. Opa. Vai subindo. Vai na frente. Passa na frente aqui, ó. Tá sem lanterna. E eu aqui tô vendo tudo. Coisa, tudo não tá atrás, não. Não, relaxa. Eu tô aqui grudado. Fica tranquila. Quer aparecer aqui na frente, eu vou atirar. Ouvi. Escuta, 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 escuta. Isso é um boi. Tá fazendo zoada, ó. É. É um boi. Opa, será que essa coisa encurralou algum boi? Galera, a gente tá escutando o barulho de um boi. Ah, e depois de só sabe o que eu vendo o vídeo mais não, velho. É um boi, ó. É um boi, ó. É um boi, Alan. É, ó. Agora tá vindo da onde? De lá de cima. Bora lá, bora lá. Devagar, devagar. Eu não sei se essa coisa pode imitar o barulho dos animais, eu não sei. Eu tô também, tô escutando o latido lá embaixo, ó. Eu tô vendo esses latidos. Aí foi um boi mesmo, o barulho de um boi. E eu tô vendo que aqui não tá correndo vento nenhum, velho. Tá salindo mais nele. Tá muito quieto aqui. Poxa, né? Não sei se você tá vendo. Vamos, vamos subindo, vamos subindo. O carro da gente tá logo aqui, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ué, 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 ué. Tá parecendo o senhor da fazenda, né? Ó, os cachorros, os cachorros. Escuta, escuta. Que medo, cara, um pássaro. Que susto. Já tem que ver isso, pô. Tá tensa aqui, viu? Bora, 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 continuar. Corrinha que aqui é muito... Temos que olhar pra tudo que é canto, pô. Segura aqui. Fica só com flecha aí, hein? Vou dar uma entradinha aqui. Mas vamos longe, não. Não vou, não. Vou só entrar aqui. Vai. E o que é que é isso? Pode sair mesmo. Ó, tem algum boi berrame aqui, pô. Ó. E aqui perto, pô. E aqui perto, aí, ó. Tem algum boi aqui dentro, galera. Algum boi perdido, alguma coisa. Acho que fugiu da... Da... Ai. Meu Deus. Calma, calma. O que foi isso, mano? Tá vendo alguma coisa? Não tô vendo. Não, não tô vendo, não. Tá vendo alguma coisa? Não dá as costas pra matar, não. Pode ser, pode ser alguma coisa. Armadilha, alguma coisa. Não dá as costas. Segura isso aqui. Tá vendo esse quebrado aí no mato? Tu. É ele ou é um animal? Pode ser qualquer coisa, véi. Tem um barulho do boi berrame aqui e o... O neostralano aí. Esquisito, véi. Tá esquisito. Tá e como tá, véi? Acho que tá me dando arrepio na espinha. Bora aqui pelo lado aqui do carro aqui, véi. Pega, vai subir naquela parte aqui, ó. Beleza. Vai aqui, véi. Bora pra ir. Me dá, me dá, me dá. Toma. Ah, me dá, me dá. Vem, 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 vem. Tá subindo, véi. Acho que o cachorro tá sentindo, pô. Tá acompanhando a gente. Eu sei. Ah, galera. Tem algum carro quebrando aí no mato, aqui em cima, no canavial. E tá subindo lá pra cima. Tem um boi fazendo barulho aqui embaixo, a gente escutou. Mas já parou o barulho, né? O carro ruim é isso, pô. Calma, vim. Oi? Oi? O carro é baixo. Provavelmente essas trilhas aí, é que essa coisa sai puxando os bois aí com tudo pra dentro. Deve ter tanta torçada aí dentro desses matos aí, pô. O que foi isso, véi? Passou um negócio lá na frente, galera, correndo. Suas tesouras, pra lá, pra lá, tu vê se... Que grito foi esse? Olha o grito. Tô ouvindo, irmão. Calma. Que grito foi esse? Meu Deus do céu, galera. Que grito estranho. Olha. Que barulho estranho, ó. Parece um sapo, né? Eu nunca ouviu um barulho desse, não, ó. Rapaz, tu acha que eu vou ficar aqui, ó? Calma. Esse cachorro tão sentindo. Tem cachorro na fazenda sentindo, pô. Quer ir mais lá na frente? Sei lá, que barulho estranho. A gente tá com pouca lanterna, porrinha. É isso, pô. Vamos até aqui na frente. Bora, bora. Até ali. Fica em droga. Não dá medo, não? Para, para. Tá subindo. Essa coisa tá subindo lá pra cima, pô. Os paixões tão com medo. Ah, galera. Vocês tão escutando, galera. Lá em cima é mais fazenda e comunidade, gente. A zoada dos carros aqui. Tem uma BR lá na frente ali. Tem uma BR lá na frente. Cerca de... Uns 300 metros e a BR lá na frente. Para, para. Não sei se secou na minha cabeça, mas eu tô vendo como você tá educando avião. Uma sombra preta, véi. Sombra preta. Segura aqui. Não, deixa, deixa, deixa. Não dá pra gravar. Não dá pra gravar pra tudo. Eu vi, véi, ali nessa entrada aí. Tá vendo? Eu tô vendo. Eu vi também como a sombra preta ali, não foi? Tive a impressão também. É, gente. O negócio aqui não tá muito bom, não, véi. Se escutasse, tipo um tiro. Venho lá de baixo. Se escutasse um tiro. Não escutei. Eu acho que essa coisa desceu lá pra fazenda e alguém deu o tiro nela. Aí, outro. É, barulho de tiro. Tem alguém atirando, ó. Tem alguém atirando, ó. Bora descer pro carro. Bora descer pro carro. Bora, bora, bora. Alguma coisa tirou nessa coisa, pô. Alguma coisa. Devagar, devagar. Sem afabação. Bora descer, bora descer, bora descer. É, galera. A gente escutou tiros agora vindo lá de baixo, das fazendas. Acho que alguém... Alguma coisa tirou nessa coisa. Alguma coisa. E eu estou vendo o negócio que a gente deu de um lado pro outro. Foi também. Essa coisa é muito rápido. A fazenda é logo ali em cima, né? Calma, calma. Fica aqui perto do carro. Fica perto do carro aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Ela está chutando. Alguém atirou, pô. Alguém lá embaixo atirou, pô. Alguém atirou, pô. Com certeza, porque... Não vai dar de onde tem condição, não, pô. Uma zoada do caramba dessa... Escutou aquele negócio ali, muito como se eu ouviu esteiro, não foi? Então. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou abrir ali pra tu. A gente vai ter que descer lá, pô. Vai pelo outro lado. Vai que eu vou ver tu entrando aqui. Não vou confiar, não. Vai, vai que tu entra, entra, entra. Fecha aí que eu estou dando cobertura tu, viu? Droga. Entra, 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 entra logo. Estou dando cobertura tu. Segura a chave. Vai, vai ver que eu vou... Vou entrar aqui também. Segura aqui, Balecha. Segura, segura, segura. Deixa eu ligar o carro aqui. Liga. Vai. Puxa, entra. Tem alguma coisa ali, Alan? Onde? Aqui, ó. Eu escutei mesmo. Ah, gente, tem alguma coisa ali, olhando ali, ó. Ali, Alan. Estou vendo, ó. Meu Deus, está reprindo. O que é isso aqui? Vem, Alan, vai embora, Alan. Vai-te embora, Alan. Aqui, galera, olhando pra gente aqui. Coisa feia do caramba. A cara dele, velho. Mano, olha a cara dele aqui. Olha ele pra gente aqui. Pelo do céu. Tu visse? Eu vi. Ele está lá dentro do mato. Olha ele olhando, ó. Ele está dentro do mato. Ele olhando. Eu estou vendo. Ah, olha ele. Olha lá, galera. Dentro do mato ali, olhando. Olha lá. Não sai muito, não, Alan. Olha lá. O olho dele, Alan. Eu estou vendo, estou vendo. Ah, correu, 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 correu. Liga o carro, liga o carro. Oxe, ele foi-se embora. Espera, pera aí. Sai, não, Alan. Calma, fica aí. Fica dentro do carro, pô. Fica dentro do carro. Fica dentro do carro. Ele desceu aqui, pô. Ele estava aqui dentro dos matos, pô. Ele estava mesmo aqui, ó. Ele desceu por aqui, vi. Aí, aqui? Que barulho foi esse? Olha, tem um caminho aqui, vi. Fica aí, vi. Fica aí, fica aí. Não sai, não. Fica aí. Ele desceu por aqui, ó. Ele desceu, vi. O Rick e a câmera ficou escura na hora de filmar ele, pô. Oi? Deu, pô. Entra na luz em casa dele, tem que ficar a câmera. Opa. Entra, Alan. Oi? Tô vendo os caras fora, ó. Entra. Tô escutando alguma voz. Calma, eu vou entrar. Oxi. Ó, eu estava escutando uma voz estranha ali também, como se estava vindo... Como se estava vindo alguém para cá, tá ligado? Tu ouviu, sim? Sim. É bom a gente se retirar do local, ó. Bora. A câmera está aqui dando frescura. Logo agora. É bom a gente se retirar, não é melhor não? Aí, bora. A gente já viu esse negócio aí, já? Deixa eu ver o carro. Olha. Tem gente vindo para cá, pô. Vamos sair daqui, pode ser gente, tá ligado? Bora. Entendeu, sim? Gente, nós vamos sair. Gente, nós vamos sair daqui, gente. Porque pode ser alguém que está vindo para cá. E eu não sei qual a intenção dessa pessoa que está vindo para cá, né? Então vamos sair daqui, né, gente? Compartilha, deixa muito like. Eu filmei dentro das folhas aqui. Ficou um pouco escura a câmera. Está dando um bug estranho nela. Mas eu acho que deu para pegar ele dentro dos matos aqui. Mas valeu, família. Valeu, valeu. Valeu.